O frio se intensifica no estado e a quarta-feira deve ser o dia mais frio do ano até agora para os gaúchos. Há chance de geada principalmente na serra, mas com o predomínio de sol, as temperaturas sobem um pouco durante a tarde em todo o Rio Grande do Sul. Dia de poucas nuvens em Porto Alegre na região metropolitana, mínima de 8 graus. A nebulosidade varia no litoral norte, máxima de 22 em torres. Em Caxias do Sul, na serra, previsão de geada. O dia começa com 4 graus. Na região central e na fronteira oeste, sol e frio. Mínimas de 5 graus em Santana do Livramento e de 7 em Uruguaiana.